Eu quero ter papo a tiracocu Depois eu quero pegar o corpo Pra saber se o coqueu, pra saber se o coqueu Depois eu quero pegar o corpo Pra saber se o coqueu, pra saber se o coqueu Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero ter papo a tiracocu Depois eu quero pegar o corpo Pra saber se o coqueu, pra saber se o coqueu Eu quero pegar o pé Pra saber se eu coquei o Pra saber E tem gente dizendo que eu sou coqueado E eu quero treinar E eu deixo que arpegar o corpo Pra saber se eu coquei o Pra saber se eu coquei o E eu deixo que arpegar o corpo Pra saber se eu coquei o Pra saber se eu coquei o Puxa, xiquinha! Diretamente de choga Eu deixo que não E eu deixo que não E eu deixo que não E eu deixo que arpegar o corpo E eu deixo que arpegar o corpo Eu quero me trepar no pé do pucu Eu quero trepar pra tirar o pucu E eu gosto que arpegar o corpo Pra saber se eu coquei o Pra saber se eu coquei o E eu quero me trepar no pé de trocô Eu quero trepar Bora, Jair! Depois eu quero pegar a roupa Saber se o coqueou Saber se o coqueou Eu quero me trepar Marca, Tati, eu quero Instagram Tem gente dizendo que eu sou louca Porque eu quero pegar o trocô E realmente eu quero pegar a roupa Saber se o coqueou Saber se o coqueou E realmente eu quero pegar o trocô Saber se o coqueou Saber se o coqueou